Pronto, meu amor, antes de tudo quero reafirmar o quanto que eu te amo, o quanto acredito que nossa amor é lindo, maduro, natural e o quanto que ele me faz bem. O nosso amor é como um amanhecer, quando o sol que timidamente vem quebrando a escuridão da noite e vai surgindo por detrás da copa verde das árvores, deixando claro o quanto nossa vida é bela e boa de ser vivida. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de viver esse amor contigo e rogo a Ele que nos permita envelhecer juntos e continuar escrevendo nessa bela história. Prometo te acordar todos os dias, mesmo depois de já ter lhe acordado e você ter pedido cinco minutinhos. Prometo sempre que eu puder te fazer o café da manhã, todos os dias, porque você já tem gravado, mas eu afirmo aqui. Prometo até mesmo considerar e comer na cama o que eu não gosto muito. Por fim, reflito e percebo que te fazer feliz é um dos meus sonhos e hoje é apenas um dos passos para conseguir realizar. Obrigado. 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 Obrigado.